Fala! Vamos aqui agora assistir o vídeo do Gato Galáctico Que é como eu quase fui campeão de surf Então antes de começar já desce aí e clica para se inscrever E só os inscritos mais fodas deixam o like agora no começo do vídeo E vamos começar em 3, 2, 1 Gato Galáctico! Fala pessoal, sou o Gato Galáctico e eu! Já fui quase campeão de uma competição de surf Pessoal, a Disney me convidou para contar uma história baseada em Joacas Que é uma nova série de surf muito legal que está estreando no Disney Channel E como eu surfava na minha infância e tenho várias histórias sobre isso Eu decidi aceitar o convite E é isso que eu vou contar para vocês hoje A história de como eu quase fui campeão de surf E foi mais ou menos assim Estava eu com meus 13 anos, eu estava super feliz aproveitando minhas férias de verão E naquela época a única coisa que eu fazia era surfar Acordava, ia surfar, voltava para casa e dormia Acordava, ia surfar, voltava para casa Ah, vocês entenderam E nessa época eu estava tão vidrado no esporte que eu queria aprender tudo muito rápido Porque eu queria ficar bom logo e fazer o que os profissionais de surf faziam na TV Então, todo dia eu estava buscando um desafio novo Até que uma vez eu estava caminhando na rua e vi um cartaz Campeonato Regional de Surf no Litoral Gaúcho Bah, mas campeonatão de surf, hein, che? Legal, vai ter um campeonato de surf aqui E amanhã já eu vou ter que participar Daí eu fui dormir nesse dia pensando muito naquilo Como é que será que vai ser o campeonato? Contra quem eu vou competir? Será que eu vou ganhar? Você nem dorme direito Só tem uma maneira de descobrir E eu acordei no dia seguinte Peguei minha prancha Me arrumei Tomei um café da manhã Poderoso E fui para a competição E chegando lá me deram um colete branco E eu não sei se vocês sabem Mas em todas as competições de surf Nos dão colete de uma determinada cor Assim fica muito mais fácil dos juízes só verem a cor do nosso colete Para poderem analisar nossa performance Interessante, né? E nesse campeonato estavam competindo pessoas de todas as idades Só que a competição é dividida por categorias Baseado na idade de cada surfista E como eu tinha 13 anos na época A minha categoria era juvenil Porém, nessa categoria só tinham 3 pessoas inscritas Incluindo eu 3 pessoas? Pelo menos eu tenho certeza que eu vou levar para casa uma medalha de bronze Mas eu quero ouro A meta era ouro Eu queria ficar em primeiro Eu precisava disso Eu estava muito determinado E já era hora de começar a competição Agora é pra valer Daí, eu e os outros competidores entramos no mar Bateria começando E começou a bateria E eu estava motivadaço Mas eu confesso Que eu estava um pouco nervoso também Porque eu não sabia se aqueles outros competidores eram bons ou não Um deles parecia mais nervoso do que eu Mas o outro Meu Deus Esse cara parecia muito bom E eu achei muito curioso um detalhe desse competidor Ele entrou no mar sem o Lash da prancha E pra quem não sabe Lash é aquela cordinha que conecta o seu tornozelo com a prancha Ela fica sempre conectada a você E falando sério Entrar no mar numa competição sem o Lash da prancha Só pode significar duas coisas Um, ou ele é muito estúpido e esqueceu Ou dois, ele é tão bom que ele não precisa disso Infelizmente pra mim Era a segunda opção Meu Deus O que que é isso? Esse cara é muito bom É, eu acho que eu não vou mais tirar primeiro Mas eu vou tentar Eu vou dar meu melhor Daí eu peguei minha primeira onda E eu acabei mandando muito bem Eu comecei muito melhor do que eu esperava E eu tinha certeza que isso ia me dar uma boa pontuação Daí eu fiquei muito confiante E eu queria pegar logo a minha segunda onda Mas essa segunda onda tava meio estranha Tava toda mexida e torta E tava prestes a quebrar E minha adrenalina era tanta Que eu acabei pegando mesmo assim E esse foi o meu maior erro Eu caí da prancha Tipo, caí da prancha tudo bem Ainda dá pra pegá-la de volta E continuar a competição O grande problema foi que essa onda foi tão forte Que arrebentou o meu leste E minha prancha foi embora pra beira do mar E eu fiquei ali Ah não, agora já era O que eu vou fazer? Isso vai me fazer perder um tempão Mas eu não desisti Saí nadando que nem louco em direção a minha prancha Nadei, 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 nadei Até alcançar ela Ah, consegui Ainda dá tempo Vamos, vamos, vamos Ah, não dá mais Fim da bateria NÃO Sacanagem Foi assim que eu perdi a competição E falando sério Por mais que tenha dado tudo errado Eu fiquei feliz Porque eu continuei tentando E ainda assim Fiquei em segundo lugar O que importa é continuar sempre tentando E nunca desistir Só vai Pessoal, falando em competição de surf Equipes e tudo mais Acabei de lembrar o motivo pelo qual Contei essa história pra vocês O Disney Channel vai estrear agora em julho Uma série brasileira sobre surf O nome Joacas E é uma história sobre um campeonato de surf Disputado entre várias equipes Entre elas A lendária equipe Joacas A série foi gravada lá em Itacaré E conta com o elenco todo estrelado Pra não dizer galáctico Só faltou eu Só faltou eu Quem sabe na segunda temporada, né? Mas se liga Dia 3 de julho No Disney Channel mais perto de você Joacas Que maneiro E bom pessoal Essa história fica por aqui Eu espero que tenham gostado E eu separei esse vídeo aqui Pra vocês assistirem agora Então clica aí E bora continuar juntos hoje E até o próximo vídeo Aqui no Gato Galáctico Tchau Só pela animação Já dava pra ver Que aquele outro Era surfista Bem profissional Aquele cabelão loiro Você já imagina Que ele é surfista, né? Poxa Mas foi segundo lugar Foi quase Foi quase E vocês? Vocês já participaram De algum campeonato E já quase venceram? Eu nunca participei de nada No máximo Daqueles campeonatos Da escola mesmo Que vai uma turma Contra a outra E eu era horrível Em qualquer esporte Então Eu nunca fui bem Mas é isso galera Espero que vocês tenham gostado Se vocês querem mais vídeos Do Gato Galáctico Aqui no canal Deixe um like nesse vídeo Pra eu saber E me fala qual outro dele Que vocês querem que eu assista E se você gostou Se inscreve aí no canal Espero te ver no próximo vídeo E tchau